Eu já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você em meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está sumindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejo, loucuras, toda fantasia E nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Agora vamos assim Um, dois, três, quatro Por que você me olha assim? Qual o seu medo Qual o seu medo Se alguém já te fez sofrer Qual o seu medo Diz pra mim Se por amor Se por amor já veio Se por amor já veio a sofrer Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não vai acreditar Confia em mim Não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que mais chance se dar E não tem medo de se apaixonar Deixa eu te amar Vou deixar Deixa eu te amar E deixa eu te amar